Olá pessoal, bem-vindos aqui ao canal da Helena Brasil. Vamos a mais uma notícia de famosos? Bem, o pai Nito, que é o pai da Anitta, procura suposto irmão da cantora Anitta para fazer DNA. Ele quer saber se ele é filho dele e, consequentemente, o irmão da Anitta. A cantora Anitta já até procurou o rapaz aí pelas redes sociais para conversar. Ela quer conhecer o rapaz e a família dele. Inclusive, ela já aí pelo Instagram, ela diz que quer conversar com a família do suposto irmão aí. E tem essa possibilidade aí dele ser filho de Mauro Machado, pai da cantora. Ele é popularmente conhecido como pai Nito, né? E ele procurou sua ex-companheira, mãe do suposto irmão, para conversar. Diante disso, houve uma reunião da família do rapaz. E sabe que as coisas caminharam aí para que esse suposto filho efetivamente faça DNA como já fez. Em comum acordo para esclarecer de vez essa questão de parentesco aí que ficou mal resolvida. Bom, pra quem não sabe da história, gente, como que aconteceu? Um certo dia, num sábado aí, no dia 7 de outubro de 2017, uma moradora lá de Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, na Baixada Lá Fluminense, assistiu os Altas Horas, que naquela ocasião tinha o pai Nito como convidado. Ao se deparar aí com o pai da artista na TV, essa mulher disse o seguinte à família, aquele ali é o pai do meu filho e ele era o pai da Anitta. Ao saber desse caso aí, as pessoas foram mais a fundo, né? Procurar se efetivamente existia esse laço de parentesco entre o pai Nito e esse moço. O termo desse relacionamento parece que nunca tinha sido muito esclarecido. Depois que os dois aí terminaram, perderam o contato, o pai Nito veio descobrir, mais pra frente, que ela havia se casado com outro homem, essa pessoa, né? E o suposto irmão aí mais velho da Anitta, gente, fez o DNA aí, né? E agora saiu o resultado aí, né? A Anitta, através dos stories dela, confirmou essa história, que a mãe dele com o pai dela perderam o contato. Ela viu o pai dela pela televisão, como eu disse aí pra vocês, comentou com o meu novo irmão que ele era nosso pai. E ele não procurou a gente justamente porque ele tinha medo da gente achar que ele tava atrás de dinheiro. Bom, a Anitta, toda animada aí, comemorou junto com os fãs. O resultado saiu hoje, ele é realmente o meu irmão, eu tenho uma sobrinha. A Anitta diz que tá super feliz, o meu irmão é maravilhoso. Mesmo antes de sair o exame, eu já tava conversando com ele todo santo dia, com toda a felicidade da possibilidade de ter esse irmão, mais um irmão, acrescentou ela. A gente tá muito feliz, eu só queria pedir que ninguém ficasse nem muito atrás dele, nem da família. É tudo muito novo pra ele. Aos poucos a gente vai mostrando, a Anitta disse. Aí, gente, olha, é irmão sim da cantora Anitta. Ela tem um novo irmão. Olha aí, esse aí é o irmão da Anitta. Ela disse que ainda não conheceu ele pessoalmente, mas ela tá muito feliz, declarou que não vê a hora de abraçar o novo irmão e conhecer a sobrinha, que, segundo a Anitta, é a cara dela. Tá aí, gente, olha, mais um componente na família. E a Anitta diz super feliz. Conhecendo a gente mostra aqui. Com certeza ela vai mostrar esse encontro aí com o irmão. Ok, gente? Bye, bye. Até meu próximo vídeo. Tchau, 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 tchau Obrigado.